A gente viu esse ano o grande crescimento da inteligência artificial. A gente viu a inteligência artificial, ela já está há mais tempo, claro, mas em outubro do ano passado, vamos dizer, ela começou a assustar os ilustradores. Foi onde ela veio com os dois pés na porta na ilustração. E aí eu venho falando desde o ano passado, falando, cara, não é bem assim, não vai acabar, fica tranquilo, porque a gente não entrega só uma imagem final, a gente tem o desenvolvimento do projeto todo em si, não é tão simples assim. Ah, mas o Vitor, o cliente, ele vai lá, é só ele apertar o botão e tem a arte. Não é bem assim, tá? Então o que acontece? A gente viu esse ano tecnologias cada vez mais avançadas, e a gente viu até metade desse ano, vamos falar, ou pelo menos é o que estava mais em evidência, a IA indo atacando, entre aspas, principalmente a ilustração. E a gente viu agora nesse segundo semestre que ela está indo não só na ilustração, mas muito mais para fotografia, para imagens de uma forma geral. Então tem inteligência artificial fazendo ilustração, fazendo foto, fazendo animações, fazendo vídeos, inclusive. Vídeo ainda está bem embrionário, mas já está começando a vir para cá. E esse ano, ele tem confirmado uma suspeita que eu já tinha lá no ano passado, quando todo mundo começou a se preocupar com a IA. Os clientes, eu falei assim, cara, não é todo cliente que vai migrar para a inteligência artificial, não. E esse ano a gente tem visto isso se acontecer. O que está acontecendo? Quais clientes estão migrando para a inteligência artificial? Um deles são aqueles que, é para poder dizer que fizeram algo com a inteligência artificial, tipo a tecnologia em si, por exemplo, a gente viu o caso Jabuti, que premiaram uma ilustração feita com inteligência artificial, depois reviram, tiraram a premiação. Aquela editora, não é que ela substituiu um artista para colocar IA. Ela fez uma capa com o IA para dizer, primeiro livro ilustrado com inteligência artificial. Foi só para gerar press release, só para gerar assessoria de imprensa ali. E aí outros clientes que têm substituído, esses sim têm substituído, são clientes que eles não contratariam ilustração de nenhuma forma, não contratariam um fotógrafo, por exemplo, não contratariam uma produção de vídeo. São clientes que usavam, por exemplo, bancos de imagem. Para quem não conhece banco de imagem, você vai lá, você paga, sei lá, 5 dólares por mês, que você tem acesso a milhares de imagens. Esses clientes, quando você pega uma imagem dessa, como é muito barato, muita gente tem muito acesso. Você vai lá, você paga uma imagem de uma mulher sorrindo, por exemplo, segurando uma sacola de compras. Você comprou essa imagem, como é muito barato, no mês seguinte, pode, como já aconteceu várias vezes, no mês seguinte, o teu concorrente vai lá e compra e usa a mesma imagem. Era um risco que existia. Esses clientes agora não têm mais esse risco. Por quê? Porque agora eles conseguem ter uma imagem customizada feita por inteligência artificial. Então, eles vão fazer uma imagem e o concorrente não vai ter a mesma imagem. Esses clientes de bancos de imagem têm visto cada vez, usando cada vez mais. Mas são clientes que não usariam, de qualquer forma, não estão nesse nosso radar que a gente mostra para vocês aqui. No radar que eu mostro para vocês, vou mostrar no evento lá para vocês, que a gente fala no Illustra.ca, por exemplo. Olha só, a primeira vez que eu vi isso assim, na prática mesmo, aqui na minha cidade, eu moro em São Bento do Sul, Santa Catarina, tem uma festa alemã. Tipo uma Oktober, a Schlackfest, tipo Oktober, uma mini Oktober. E aí eu vi um folderzinho, numa cafeteria pequenininha aqui da cidade, que tinha uma mulher segurando vários doces alemães, assim, tá? E um chope numa mão e vários doces na outra aqui. Nítido que era inteligência artificial, porque a gente já conhece o visual, né? De inteligência artificial. E aí eu falei, olha só, essa cafeteria, eu achei legal, tá? Porque eu pensei, cara, essa cafeteria, ela não teria uma imagem só para ela antes. Ela não ia ter cacife para pagar 3 mil, 2 mil, ou mesmo mil, numa imagem para fazer um panfleto para uma festa da cidade. Agora ela conseguiu ter uma imagem customizada para ela. O legal disso é que muitas vezes, muitas vezes, um cliente que começa a ver o poder de ter uma imagem customizada, ele começa a olhar para a possibilidade de produzir algo com artistas e fotógrafos e produtores, né? Com o pessoal da economia criativa. Então isso é uma coisa que eu tenho visto desde o ano passado e eu continuo acreditando muito nisso daí. Que a inteligência artificial, ela abre novos mercados. Tem mercados que vão ser afetados? Com certeza. Por exemplo, o mercado de banco de imagem vai ser afetado. Comissions, por exemplo. Ah, quero só uma foto de perfil minha ilustrada. Cara, não precisa mais para contratar alguém, para fazer algo realista, para colocar na bolinha do Instagram. Faz com inteligência artificial. Esses mercados são afetados. Agora, com mais pessoas utilizando imagens customizadas, isso, na minha opinião, amplia o mercado. Como acontece com o Uber, por exemplo, também. O Uber teve aquela reviravolta contra os taxistas quando chegou, por exemplo. Mas o que acontece com o Uber? Ele cria o hábito de pessoas que não pegavam táxi antes, por exemplo. Pessoas que não usavam táxi passam a usar transporte por carro também. O que isso faz com os taxistas? Os taxistas morreram? Não. Eles continuam. Por quê? Porque pessoas que não usariam o carro antes começam a usar. Porque se cria o hábito. Então, na ilustração, na imagem, na fotografia, são coisas muito semelhantes. Então, é uma coisa que eu tenho visto acontecer. É uma coisa que eu acredito. Sou o dono da verdade? Claro que não sou o dono da verdade. Mas é uma das coisas que eu tenho visto acontecer. E é o que eu acredito que vai continuar rolando aí. Então, assim, os clientes que a gente sempre costuma trabalhar. Literatura infantil, publicidade, games. Essa galera não precisam só de uma imagem final. Eles precisam de alguém desenvolvendo o projeto. Essa demanda por um profissional criativo, seja ilustrador, fotógrafo, por exemplo, continua forte e vai continuar. Então, para esses mercados, a inteligência artificial, mais uma vez, não vem como substituta, vem como ferramenta, na minha opinião aí. Beleza? Beleza?